Olha lá Margarida, olha a figuraça Pita Margarida Olha Margarida, isso é sempre a figuraça E Margarida marcou, confirmou no impedimento Viu pra você, olha Margarida E o primeiro cartão, olha Martins Pereira Agora sim vai apitar o Margarida, a gente vai ter Olha lá, olha o show O que Margarida vai aprontar?